Fala galera, aqui é o Hero Video Games, ou Hero, ou MP. Bom, estamos de volta com Dead Space 3. Vamos ver aqui. Colocar uma paradinha ali. Ficar apertando F, é, ok, já funcionou, funcionou. Yep, yep. Sempre com calma, né? Procurem para não terminarem. Deus abençoe o Homem Sovereign. Ok, aqui já está cheio. Bom, troquei algumas coisas, como eu tive que refazer, né? Então, peguei algumas coisas, eu peguei esse kit com 3 vidas, cara. Esse kit vocês podem craftar ele. Eu não peguei simplesmente em algum local, eu craftei ele. Ok? Ah, aqui tem mais uma coisa que não dá para pegar. O que é isso? Repetidor. Isso daqui não equipa, não, não. Não é equipa. Vou fazer o que, né? Vou perder um kit médico. Aqui, como tem um kit médico com dois, vou ter que me desfazer de mais um. Vou pegar os dois aqui. Aqui também não quer pegar. Então, vamos voltar. Aí, por aqui... Tomem cuidado com esses... locais assim, ó. Sempre, quase sempre, vem um monstro. Tenho medo de entrar nessa parada e... Aparecer monstros, cara. Ah lá. Parte de armazenamento. Sempre quando salva, é merda, velho. Esses monstros não são tão fortes não, galera. Mas... Sempre é bom tomar cuidado. Corre, corre, corre! Au! Não, não, não. Corre, bro. Corre, bro. Deu um impacto legal aqui. Au! Não, 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 não. Au! Morri! Boa! Caraca! Foi um. Au! Au, 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 au. Vai pro pau. Corre. Au! Au! Ali. Ali. Vem aqui. Boa. Aí, ó. Ah. Fechou ou não fechou? Fechou. Aí. Caraca, mas é meio tenso, hein? Tá, vamos ver aqui. Tem mais uma garra do monstro. Lembrando que essa garra desse monstro pode matar eles mesmo. Aqui pensei que era alguma coisa pra pegar. Ali tem. Ok, joguinhos. Ali. Tem vezes que enquanto você tá jogando... Enquanto você tá jogando, não, né? Enquanto você tá desbloqueando aqui, aparece o monstro. Então, eu não sei se é nesse período. Mas já apareceu umas vezes. Então, por isso que eu digo. Uh. Uh. Foi. Foi. Aí, foi. Valeu, bro. Desbloqueamos o sistema. Agora, podemos entrar. Já vou aproveitar pra recarregar essa arma. Tem uma coisinha ali. Obviamente, eu não vou... Correndo até lá, né? Olha esse barulho, velho. Olha isso, velho. Dá medo, mano. Não tanto quanto dois. Que eu também quero jogar. Oh, não. Mas... O que é com a peça de cintura? Três peças, certo? Bem, é uma longa, mas eu vou olhar por aqui. Ok, precisamos pegar três peças de alguma coisa. Que eu não consegui ler, na verdade, nem prestei atenção. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Corre, 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 Isaac. O que foi que saiu ali, velho? Eu não faço ideia nem do que saiu ali, galera. Olha só, cara. Que cara de armadilha isso daqui. Mas não é. Não partiu deixar todas as vidas que tem só um agora. Aê, bro. Ah, já. Tá de boa a minha arma. Então vamos lá. Vai pedir pra gente voltar de novo? Aguenta aí, então. Tá me fazendo de palhaço esse jogo, bro? Só na roladinha lá, ó. Só pra... Caso tiver um inimigo, ó, 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 ó. Tá, esquece de palhaçado. Já chega, né? Beleza, então. Se mandou a gente subir, vamos subir. Eu só vi a escada e fui descendo, né? Mas beleza. Se bem que tem uma parte ali que a gente parece que não explorou. Olha lá, tem uma escada, olha lá. Você tá de sacanagem com a minha cara? Você vai ficar pedindo pra mim descer e subir? É isso? É um código isso daí? Desce, sobe, desce, sobe. Tô ouvindo o Monster correndo. Medo. Corre! Você tá de sacanagem com a minha cara. What? Que eu preciso descer aqui. Não vai, cara. What the fuck, velho? Beleza. É... Terminal. Objetivo. Posto de trajeto. De trajes, né? Terminal. Objetivo. Tá. O objetivo tá aqui. Tô aqui, e agora? Hã? Hã? Ele tá apontando pra baixo, exatamente. Vai falar que tem algo perto aqui embaixo? Não tem, velho. Bom, não sei o que que tá falando, cara. Sei que eu vou dar um explorado por aqui. Mas só se eu conseguisse. Hã? Esse dali tá muito seguro, né? Bro! Eu vou subir, velho. Eu vou subir... Ver o que que tem lá em cima, né? Se tem alguma coisita. Olha, velho. Cheio dos... Olha, velho. Cheio dos macetes aqui, bro. Ah, olha ali. Ah, maluco. Agora eu tô ligado dos Berygdell, mano. Deixa eu só vir aqui. Eu já... Eu vim por aqui, né? É. Cipar. Acho que agora acabou o objetivo daqui. Desce. Tá bom. Porra! Como assim, bro? Como assim? Como sim, velho? Aquela lá é uma das peças, né? Cipar. Ah, moleque. Muito bem, Santos. Acho que tem uma das peças. Excelente. Você acha que pode reconstruir? Agora sim, vamos subir. Não deveria ser tão difícil. Beleza. Preciso encontrar um terminal e... Não... Vou ter que parar de ter preguiça de ler, velho. Desce. Ah, lá. Lugar assim, né, objetivo? Parou de gracinha com a minha cara, né, velho? Tá uma cara de que vai ser monstro ali? Só pra ter certeza, velho. Belê. É por ali, velho. Ô! Sustou não, tio. Coração é fraco, tio. Ah, puta que pariu o tamanho desse monstro. É aquele mesmo. Au! Meu pâncreas, viado. Au! Ah! Agora fudeu, que agora acabou o bagulho. Au! Aí, partiu, partiu, partiu. Morre, diabo. Ai! Droga! Ai! Não, 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 não. Au! Gay! Bem, bem, bem. Aí! Não, atirei, eu atirei, atirei, atirei. De onde sai tanto bagulhozinho, velho? Puta que pariu. Puta que pariu. Você quer ficar quieto, velho? Ai, 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 ai mas você prefere ai ai, 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 ai ai, 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 ai abre a boca Ai Você não me deixa acertar no bagulho, velho Como é que faz aí, bro? Como é que faz? Porra, você não deixou nem me levantar, velho Acabou a minha vida, agora é boa, agora é sucesso Cadê você? Não, agora eu não posso Viado É isso que tu é, viado Ah, vem, 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 vem Não, não vem não, não vem não É brincadeira, boa É brincadeira Não, amiguinho, amigo, amiguxa Ai, caralho Cacete Ah, vou morrer agora Agora Fudeu Morre, morre, morre Ai, não, não, não Não tô com um pingo de vida Dá pra ganhar, dá pra ganhar Pessoal, aquele bicho continua a correr antes que eu possa matá-lo Oh, caralho Tô de sacanagem que o cara foi embora Se o cara não funciona, nós vamos ter a localização da máquina Ah, valeu Ok Mas deixa eu vivo até achar uma paradinha, vai Pra mim recuperar a vida Tudo bem, pode ser Pode ser Pode ser Pode ser que eu tô mal Nossa, veio um vírus Ah, não, tinha um vírus dentro do armário ali, bro Ah, partiu Ah Muita pouca vida, cara Outra parada inútil Beleza Aê, minhas paradinhas que eu tinha deixado Aê, bro Aê, bro Bom, acho que mais pra trás ainda tem mais vida Se é que eu me lembro bem Eu vou ver se eu volto e... Depois eu vejo como é que fica aí Deixa eu ver É pra lá Spawn num corto não, vamos lá, galera Vamos lá Beleza Vai pra lá, eu sei, desculpa Mas eu quero ir pra cá Aqui pra cá eu fiquei sabendo que tem vida Se não aparece nenhum monstro no caminho, boa, né Pra lá Lá embaixo tá cheio, hein Fiquei sabendo Me disseram Então vamos lá Vamos lá Isaac Vamos lá que eu quero terminar logo esta série O jogo já lançou faz 10 anos e eu ainda estou aqui Aê, partiu pegar tudo aí, ó Pronto Vamos ver É, pra quem não tinha nada de vida, né É uma coisa bonita Vamos lá Vou ficar dançando uma walk não, Isaac Presta atenção no trabalho Beleza, bro Beleza, então Vamos lá Beleza, então Se게, persuasado Ficou Beleza Bom dia Boa 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 Obrigado.